E aí, meus amores, meninas e meninos, como que vocês estão? E aí, já assistiram o meu vídeo? Vídeo de florzinha. Gente, pensa na trabalheira, hein? Menino sai pra escola, começa a gravar, limpo, tiro tudo do lugar, depois eu gravo o vídeo, depois quando ele chega da escola, já coloquei tudo do lugar de novo, já limpei tudo. Então, ó, tá bom? Deixa aí o seu comentário, curte, comenta, compartilha, porque a amiga de vocês aqui tá bem puxado. Mas vamos lá, né? Espero que dê certo. Espero que vocês gostem, que vocês assistam, que vai me ajudar muito, gente, muito mesmo. Tô aqui na laje, nem guardei. Olha que linda tá a minha abóbora, olha que só. Tá bom, meus amores? Curte, comenta, compartilha no vídeo de lacinho. E nos outros também, né, pra me ajudar, porque afinal de contas, eu tava fazendo os outros vídeos, porque ainda não posso, né? Tô jogando aqui, né? Tô fazendo umas paradas aqui pra ver se dá certo, umas maracutaia aqui pra ver se vai dar certo, tá bom? Tantas joias. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!